Fala pessoal, tudo jóia? Tô aqui com meu parceiro, Renato Salve! É isso aí pessoal, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui É o seguinte Eu vou vendar ele, com esse pano aqui E eu vou dar um objeto na mão dele Ele vai ter que adivinhar o que é em 10 segundos Se ele não adivinhar Ele vai levar Uma Uma sandalhada, é isso aí, sandalhada Vamos lá Tá vendo nada aí, Miser? Não Quantos dedos tem aqui? Dois Vai lá Já peguei aqui São 5 objetos de cada E agora eu vou dar aqui pra ele adivinhar É isso aí Paralho Não Tudo Acertou Acertou uma já Um Três Maquiagem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nois Sandalhada Era uma lanterna 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 Não pode se tirar a pena não, sandalhadão E tu quer Calma aqui na mão Calma aqui no braço É O macho Vocês já viram o macho limpa de sandalhada? Ai 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 Desgraça Calma aqui Vai Dá falta mais Dois Dois Um Dois Três Quatro Falta dois de olho Um Dois Três Quatro Cinco Três Pinta Acertar miserável Agora é a vez dele Eu só errou uma Fazer o que Maravilha Eu vou tentar a sorte agora Agora é a hora da vingança Aqui Vem dar aqui Você tá aí todos os irmãos Aqui é Albert Asten Não tá chegando nada, né? Ah Mostra os dedos aí Deixa eu fazer Quanto eu tenho aqui? Vinte e onze Tertura miserável Ah, miserável Quem te ensinou? Meu povo fez show de português Primeiro objeto Que isso aí? Um Dois Três Quatro Tá esparrolhinho Cinco Seis Dez Dois Nove Dez Vem lá o nome desse diabo aqui Monta de grafite Ai, caralho A sandália aqui A sandália macho limpa nele Onde é que tu quer Sandalhado? Vai, Geraldo Aqui, macho limpa Ai, filha só Ai, filha só Bora Bora, Vendar Não tem mais ainda Não tem mais Tio Ninho Ai, tem volta, Marcos Segura o objeto aqui, ó Fizemos a mão, rapazes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Apontador Aves, veráveis Tertura Ai, ai, ai Terceiro objeto aqui, ó Rebolechão, chão Rebolechão Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Paca caneta Corretivo, corretivo Ah, tem dúvida Paca caneta Quarto objeto aqui, ó Quarto objeto Um Dois Três Quatro Cinco Três Seis Seis Sete Dois Nove Dez É uma capa de borracha Também não Só Nem pajé Deve dar nada Ai Onde é que fiquei? De novo, hein Da mão, de novo Da mão Ai Tchau 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 Tchau